Olha o meu sorriso De felicidade Vejo o nosso mundo De sinceridade Tanta diferença A gente superou Por amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada Foi vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Sempre faz melodia Pois não é miragem A nossa alegria A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou Me veio um aviso Que pra ser feliz assim Ter teu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa A nossa jornada A nossa jornada Tanta poesia Dei teu coração pra mim Dei teu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou Quando o dia anunciou Me veio um aviso Que pra ser feliz assim Que pra ser feliz assim Dei teu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Coisa linda pra agora Que beleza, carica Tamo juntão, meu cumpadi